Bom gente, todos nós sabemos que o que mais pesa no nosso bolso aqui no Reino Unido, Inglaterra, Londres é o aluguel. Você já parou pra pensar que há uma grande possibilidade de praticamente morar de graça por aqui? Bora lá pro vídeo! E aí galerinha, beleza? Beleza? Bom gente, eu já estava com saudade de ter essa sensação de estar aqui fazendo um vídeo pra vocês, de manter vocês informados e fazer essa bela amizade que a gente acaba fazendo. Então esse praticamente é o primeiro vídeo depois que eu volto das minhas férias no Brasil. Já quero aqui logo também mandar um grande abraço pra galera que foi lá no nosso encontro em Americana, no Shopping Tiboli. Eu fui um dos dias mais especiais da minha vida porque eu não imaginava que tantas pessoas iriam estar lá não somente pra tirar suas dúvidas, mas também pra conhecer a gente. Então eu fiquei muito feliz, agradeço mesmo. Teve gente que viajou 150km, quer dizer, 300km, porque é ir pra Americana e voltar pra sua cidade. Então eu fiquei muito feliz e agradeço a cada um de vocês por ter comparecido por lá. Eu não vou falar nome porque eu posso até ser que eu esqueça o nome de alguém e eu não quero passar por esse constrangimento. Valeu? Eu tenho certeza que vocês vão entender também o que eu tô querendo dizer. Bom gente, eu gostaria de passar uma mensagem aqui também pra galera que às vezes me manda e-mail, pô, não quero ir pra Londres, quero ir pra Europa, tô sem visto. Gente, intercâmbios para brasileiro. Só clicar nesse link aqui, clicar nesse logotipo que vai direcionar você diretamente pro website deles. Entre em contato com o pessoal e fala que é o seu sonho ir pra América, é o seu sonho ir pra Europa, morar aqui em Londres, conhecer o Rodrigão lá do Viveiro em Londres. Hehehe, legal! E assim, eu tenho certeza que eles vão fazer o máximo pra ajudar vocês. Entendeu? Então não desista do teu sonho. É só clicar aqui no logotipo da Intercâmbios para Brasileiro e vai direto no website deles, manda e-mail, troca ideia, pergunta o que vocês podem fazer por mim, no que vocês podem me ajudar. Entendeu? Os caras são bacanas, eu conheço o Lucas Guilherme, a gente tá sempre em contato, cara é gente boa também. Então eu tenho certeza que a Intercâmbios para Brasileiro pode te ajudar e tirar muito das suas dúvidas. Entendeu? Então vai lá, entra em contato com os caras, clica aqui nesse logotipo e vai direcionar você diretamente pro website. Valeu? Intercâmbios para Brasileiro, eu falo porque eu conheço e eu confio. É isso aí. Mas voltando para o tópico do vídeo, morar praticamente de graça em Londres. Há possibilidade? Sim, acredite se quiser, mas há essa possibilidade. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu, hoje eu não pago aluguel aqui em Londres, né? Graças a Deus. Assim, uma quantia muito pequena. Eu moro eu e minha esposa num flat e a gente não paga aluguel. Ou quer dizer, 30 libras por semana. É praticamente de graça. Eu tenho certeza que muitos de vocês que até moram em Londres ou querem vir pra cá, gostariam de vir pra cá, queriam ter essa possibilidade. Então tá, vamos chegar nessa possibilidade. Como isso funciona? Bom gente, o mercado de trabalho em Londres é muito expansivo, é muito grande, entendeu? Aqui tem tudo que você imagina. E certas propostas de emprego que você vai ver não somente no Gantry, mas em jornais, ou você procura na internet, em grandes companhias, eles têm essa... no contrato deles, eles têm esse negócio de morar live in, quer dizer, de morar na propriedade, de morar no trabalho. Então no meu caso, eu trabalho numa companhia chamada Green King e eles têm pubs. Eles têm mais de mil pubs em Londres. E por eu ser assistente de gerente, eu assinei um contrato dizendo que eu trabalharia como assistente de gerente se você me desse a possibilidade de morar de graça, entendeu? Como já estava no contrato. E isso foi assinado e hoje praticamente eu não pago aluguel em Londres. E quem não queria ter essa possibilidade de morar sem pagar aluguel em Londres, entendeu? Então há essa possibilidade, há essa grande chance. O que você tem que fazer? Mesmo que você trabalhe numa cozinha de quinto em porjo, qualquer lugar que você trabalhe, que você comece pelo subemprego, odeio essa palavra, subemprego, porque pra mim emprego tudo é honesto. Mas já que todo mundo fala sobre emprego, resolvi falar também, porque assim vocês vão entendendo o que eu estou falando. Bom, o que acontece? Você começando de baixo, de lava-prato ou qualquer coisa que seja, coloca na sua cabeça, coloca um foco, não, eu quero isso pra mim, eu vou em frente e eu vou conseguir. Se você acha que não pagar aluguel em Londres vai te ajudar muito, como me ajuda, não somente eu, mas meus companheiros que trabalham também na mesma companhia que eu, muita gente mora de graça, e isso ajuda muito. Faça com que você acaba salvando muito dinheiro no final do mês. Se dedica, coloca um foco na sua mente, não, eu vou subir de cargo, eu vou subir, eu vou subir, eu vou chegar no topo e eu vou conseguir uma acomodação, eu também não vou pagar aluguel. Entendeu? Então foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei lavando prato, aí depois eu fui pra salada-chefe, fui pra come-chefe, acabei também rodando a cozinha por um tempo, fui trabalhar no bar, como barbec de ajudar a trazer garrafa e estocar freezer, subi pra supervisor, cheguei como subgerente e como gerente. Então, gente, graças a isso, graças ao meu esforço, ao meu foco, que eu sou uma pessoa que não sou de desistir muito, eu fui atrás e eu consegui. Então, nós sabemos que o aluguel em Londres é muito caro, é muito pesado. E tem essa possibilidade, sim, não só nas companhias que mexem com pubs, mas qualquer companhia que mexe com qualquer outra coisa também, há essa possibilidade de você não pagar o aluguel aqui em Londres. Então, foco, coloca esse foco na sua cabeça, eu quero isso, eu vou conseguir isso. Entendeu? Então eu tenho certeza que não somente eu, mas você também, que mora em Londres ou quer vir pra cá, você vai conseguir, você vai ter essa possibilidade de arrumar um emprego e chegar lá em cima e também morar de graça. E por que não? Então, há essa possibilidade. Só basta você ter força de vontade, se dedicar, que você vai chegar onde você quer. Ontem mesmo, olhando no site do Gumtree, eu estava procurando por emprego, mas não pra mim, né? Estava procurando pra ver como está o campo de trabalho em Londres, até mesmo pra mandar mensagem pela minha fanpage sobre trabalho em Londres, sobre emprego que o pessoal pode aplicar e conseguir um trabalho aqui. E eu vi essas possibilidades de pessoas que estão procurando por gerente de bares, por gerente de loja, que pode praticamente morar de graça. Entendeu? Se vai descontar 20 ou 30 libras do seu salário semanal, o que é 30 libras? O que é 30 libras na semana, 40 libras na semana, pra você não pagar aluguel? Dá licencinha aí. Vim também dar uma palavrinha, deixar meu relato, invadindo aqui o canal do Rodrigo Viver em Londres. Isso é verdade. O gasto maior que você pode ter aqui é com aluguel. Eu pago 150 libras por semana e é o que mais morde. Então, se você conseguir realmente uma moradia onde você paga menos, vai ser muito vantagem. Se eu pudesse ter essa economia de pagar um pouco menos e ter um pouco mais de qualidade em relação ao espaço, em relação ao lugar onde eu estou morando, seria perfeito. Mas, infelizmente, eu estou morando numa área que eu não gosto tanto, apesar que é muito boa pra fazer compras e essas coisas, porque tem uma feira, mas eu acho que é muito caro pra se pagar num quarto. Sai 150 libras por mês. É bem salgado. Mas é isso aí. Só queria deixar esse recado. Obrigado. Valeu. Obrigado pela participação do Ângelo Persona aí. Vou deixar o link do canal do Ângelo aqui embaixo pra você ir conhecer o canal do cara, que é legal. O cara, gente boa também, tá aqui trabalhando igual todos nós estamos. Então, valeu, Ângelo. Obrigado pela participação. Eu tenho certeza que o nosso inscrito aí também gostou da participação do então sumido Ângelo Persona, que já já tá de volta aí com a gente. Mas então, galerinha, é isso aí. Então, há essa possibilidade de você morar de graça. Acho que basta você se dedicar. Vai chegar aqui como kitchen porter, como lavando cozinha, lavando chão. Mas foco. Uma hora você vai chegar lá em cima, você vai procurar. Tipo o pessoal que tá pra cá também. Às vezes, ah, eu não quero arrumar emprego na minha área porque eu não sei falar inglês ainda. Não coloque, não pense que a língua inglesa ou que você não fala inglês vai ser um problema, vai ser a pedra no seu caminho. Não para de pensar assim, velho. Se você tiver a chance de conseguir emprego na sua área, mesmo você sem falar inglês, você não vai pegar, aceita sim. E quem sabe, você trabalhando na sua área, você não pode também ganhar uma casa, um flat da empresa que você trabalha pra não precisar pagar aluguel, entendeu? Então isso foi mais ou menos uma dica, foi mais ou menos um vídeo, uma informação que eu quis passar pra vocês de que há a possibilidade de você morar numa cidade tão cara como é Londres, praticamente de graça. Valeu, galerinha? Então, foco, força de vontade, que a gente chega lá. Pra fortalecer um pouquinho o que a gente tá falando aqui, o que eu tô falando, é só vocês entrarem em contato com o Rafael, do Motofirmadores do Car, e com a esposa dele, porque eles viveram também uma situação quase parecida com a minha, e eles vão confirmar com que o que eu tô falando aqui realmente é verdade e tem uma grande possibilidade de você, mesmo não falando inglês ou whatever, morar de graça aqui nessa cidade tão cara. Valeu? Quero aproveitar aqui a oportunidade e mandar um grande abraço pra galera do nosso grupo no WhatsApp, que tem um pessoalzinho ali, gente boa demais, que convida os amigos pra gostar da nossa página, que compartilha nossos vídeos no Face e whatever. Então, quero agradecer a vocês por estar me ajudando, por estar dando esse apoio pra gente aí, galerinha. Um abraço aí pra galera do WhatsApp. Quero mandar um abração muito forte também pro pessoal de Pau Sul, pra galera do Ipau Sul Mil Grau. Até ganhei uma camiseta deles da última vez que eu fui de férias pra lá. O pessoal fez uma camiseta pra mim, colocou meu nome nas costas, pá, ficou legal pra caramba. E eu agradeço do fundo do coração a galera de Ipau Sul. Ipau Sul Mil Grau é nóis. Eu já fui lá e já dei um like na página também. Valeu? Quero aproveitar a oportunidade também de mandar um abraço pro pessoal da Aclan Board Shorts de Pau Sul. E se você quiser ganhar essa camiseta, essa mesmo que eu tô vestindo agora, tá até que legal, o cheirinho tá razoável. Então, é só participar aí do nosso canal, fazendo seu comentário, dando seu joinha, que essa camiseta pode ser sua diretamente aqui de Londres. Valeu? Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o nosso Instagram, nosso Twitter, nossa fanpage, pra você ir lá e curtir o nosso trabalho e ficar aí informado sobre trabalho aqui em Londres. Valeu, galerinha? Qualquer dúvida, mande e-mail pra gente que eu vou estar disposto em responder vocês. Valeu? Um forte abraço, que Deus lhe dê saúde, que do resto a gente corre atrás. E se você espirrar e não estiver perto, saúde. Um abraço, um beijo no fundo do seu coração. Fui, moçada? Mudanças drásticas na imigração e benefício. Isso pode ser um passo pra saída do Reino Unido, da União Europeia, um referente de 2017. Bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho